E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! E bora para mais um vídeo? Hoje eu trouxe mais um bolinho aí inspirado em confeitaria famosa e esse bolo foi muito pedido e eu preparei no sabor de alpino, eu fiz um pão de ló de chocolate, uma mousse de chocolate simples e com recheio de alpino, que eu usei para recheio e cobertura, os dois recheios são bem fáceis de fazer e não precisa nem ir para o fogo, então bora para o vídeo e fiquem ligadinhos até o final e se você é novo por aqui e ainda não for inscrito, se inscreva toda semana, tem novidades por aqui, você não vai perder né? Então para começar essa delícia de bolo, eu vou começar pelo pão de ló, aqui eu vou utilizar 3 ovos os ovos, eles estão em temperatura ambiente e eu vou colocar eles inteiros na tigela da batedeira e vou colocar junto com esses ovos, uma xícara de açúcar refinado, tá vendo ali gente, a xícara não está muito cheia essa é a única forma que eu encontro para passar para vocês por xícaras, mas na descrição do vídeo eu deixo tudo por gramas e a medida da minha xícara é de 200 ml vou colocar uma pitadinha de sal, aqui é opcional, ele ajuda no tempo de caramelização da massa e realça o sabor de todos os outros ingredientes e aqui eu vou colocar para bater na velocidade máxima da minha batedeira até dobrar de volume aqui é mais ou menos uns 7 minutos de batimento enquanto isso eu já vou separando os outros ingredientes que eu vou usar para essa massa aqui eu tenho uma xícara também não muito cheia de farinha de trigo, é a sem fermento, eu também já peneirei um terço da xícara de 200 ml de chocolate em pó, estou usando 50% cacau ou então uma colher bem cheia de sopa uma colherzinha de café de fermento químico, que é o fermento para bolos ou então uma colher bem rasinha da colher de sopa vou misturar tudo e vou reservar e para esse pão de ló eu também vou utilizar 20 ml de leite estou usando o integral, também está em temperatura ambiente pode ser feito com água também, mas nesse caso vai ser a única gordura eu prefiro o leite e é pouquinho leite mesmo, porque aqui é um pão de ló mesmo então a estrutura dele é a estrutura com os ovos aqui já bateu o tempo que precisa dos ovos com açúcar eu vou colocar a minha batedeira na velocidade 1 vou colocar todo o leite, vou colocar delicadamente em ponto de fio terminando de colocar o leite, eu vou colocar os secos e lembrando que a minha batedeira está na velocidade 1, aqui eu não vou bater eu só vou colocar a farinha e vou terminar de misturar com a ajuda do batedor globo mesmo e se você preferir, você pode fazer esse processo com a ajuda do fouet aqui eu só vou misturar sem bater, para não desenvolver o glúten e a massa não ficar solada e eu vou misturar até ficar homogêneo feito isso, eu vou transferir essa massa para uma forma essa forma é mais ou menos do tamanho da caixa do leite eu vou deixar a medida dela na descrição e vou colocar um papel manteiga somente no fundo vou transferir toda a massa para a forma e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus aqui no meu forno ficou por 35 minutos mas esse tempo pode mudar muito de forno para forno mas se você ficar na dúvida quando o seu bolo já estiver estruturado você faz o teste do palitinho espetando um palitinho no bolo saindo seco já está pronto agora partindo para o recheio de alpino aqui eu tenho 500 gramas de chocolate meio amargo estou usando o nobre vou derreter ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos cada pausa de 30 segundos eu mexo para o chocolate não queimar e nem ficar pastoso é esse chocolate aqui que eu estou usando mas você use aí da sua preferência para esse tipo de bolo eu prefiro usar o chocolate nobre e tem muita gente que fala que o recheio de alpino quando faz fica mole gente para esse recheio você tem que dar preferência para o chocolate meio amargo porque se você fizer com outro tipo de chocolate é qual é o risco mesmo dele ficar um pouquinho mais mole e aqui eu estou usando essa quantidade de chocolate porque vai ser o recheio e a cobertura aqui o meu chocolate já está totalmente derretido e eu vou acrescentar nesse chocolate 200 gramas de creme de leite estou usando o creme de leite de lata e eu dei uma aquecida nele no micro-ondas porque ele estava bem geladinho para eu tirar o suro vou misturar bem aqui até transformar uma ganache aqui a minha ganache já está pronta agora eu vou acrescentar duas colheres e meia de doce de leite eu comprei o doce de leite pronto mesmo e aqui o meu doce de leite também estava gelado então eu dei uma aquecida nele no micro-ondas para ficar melhor para eu misturar misturar e vou acrescentar uma colher de sopa bem cheia também de chocolate em pó também é o 50% cacau e vou misturar tudo muito bem até que fique homogêneo e aqui terminando de misturar eu vou reservar mais ou menos uns 20 minutos para o recheio esfriar e eu preparar a segunda etapa desse recheio e agora eu vou preparar o outro recheio que vai ser a mousse de chocolate aqui eu tenho 300 ml de chantilly bem gelado e essa mousse é bem simples é só colocar tudo na batedeira já está pronto e o melhor de tudo né além de ser simples ela é gostosa aqui eu tenho 300 gramas de creme de leite também é o de latinha ele está super gelado precisa estar gelado e sem soro eu estou usando esse creme de leite aqui eu sempre mostro né mas sempre tem gente nova por aqui então eu prefiro eu deixo ele bem gelado mesmo e quando eu vou tirar o soro eu abro do outro lado e tiro todo o soro para usar e o chantilly que eu estou usando é esse da Norcal e aqui os dois precisam estar bem gelado para essa mousse dar certo e agora eu vou colocar 4 colheres de sopa de açúcar estou usando o açúcar refinado 4 colheres de leite em pó estou usando o ninho e 4 colheres de sopa de chocolate em pó também estou usando 50% cacau aqui eu vou dar uma misturada antes de levar para a batedeira só para na hora que eu ligar não voar chocolate feito isso eu vou levar para a batedeira vou bater em velocidade alta até ele ficar firme dê sempre uma limpadinha na tigela da batedeira para ficar tudo bem homogêneo e aqui já chegou no ponto que eu preciso dar o ponto bem rapidinho aqui como eu vou utilizar ele para recheio eu vou deixar ele bem firme assim mesmo e aqui voltando para o recheio de alpino ele já esfriou e agora eu vou acrescentar essa mousse de chocolate que eu preparei aqui dá mais ou menos 4 colheres de sopa bem cheias da mousse de chocolate e eu gosto sempre de colocar em duas vezes para eu manter a leveza da mousse no recheio recheio já pronto e gente pensa num recheio bonito que é esse de alpino ele fica com esse brilho mesmo que eu estou mostrando aqui para vocês e além de bonito o melhor ele fica muito gostoso também e esse recheio dá para usar em vários preparos tá gente não precisa só ser assim em bolo você pode usar em copo da felicidade agora no fim do ano de sobremesas a única coisa que eu não recomendo é usar para panetone porque aqui como tem a mousse que é o chantilly então a durabilidade dele fica menor agora partindo para a montagem do bolo na mesma forma que eu assei eu já forrei a forma com plástico e aqui para usar a massa eu deixei ela esfriar totalmente desenformei parti ela em 3 partes e para começar o bolo eu sempre gosto de começar pela parte que eu tirei o papel manteiga para ser o topinho do bolo já coloquei a primeira parte de massa ajeitei bem vou umedecer essa massa com uma calda de água leite condensado e nescau eu vou deixar a quantidade que eu usei na descrição do vídeo terminando de umedecer a massa eu vou começar pelo recheio de mousse eu vou distribuir em colheradas e depois eu vou ajeitar bem e gente aqui no canal já tem vários vídeos assim de bolinhos estilo confeitaria famosa com vários sabores também eu vou deixar na descrição do vídeo todos e terminando de colocar o primeiro recheio eu já coloquei outra camada de massa já umedeci e agora eu vou distribuir o recheio de alpino vou colocar metade porque a outra metade vai ficar para a cobertura e aqui também coloquei em colheradas ajeitei com a colher para ficar tudo bem distribuído depois eu vou colocar a última camada de massa vou umedecer novamente e vou levar esse bolo para a geladeira o ideal seria de um dia para o outro mas eu não tinha esse tempo eu deixei ele na geladeira por apenas 3 horas e para esse recheio de alpino necessita o tempo de descanso para o chocolate firmar e dar a estrutura que precisa para esse recheio aqui o meu bolo já descansou por 3 horas vou colocar o bolo na bandeja estou utilizando a B3 e ali eu vou pegar o próprio recheio de alpino coloquei um pinguinho só para fazer uma colinha ah gente e esse tempo que o meu bolo descansou eu deixei o recheio em temperatura ambiente não coloca o recheio na geladeira porque senão ele vai ficar muito firme e não vai dar para passar no bolo desenformando eu vou retirar todo o plástico feito isso eu vou cobrir todo o bolo com recheio de alpino e aqui estava bem calor mesmo então ajudou bastante o recheio de alpino ainda ficar molinho assim mas se acontecer de estar frio no dia que você for preparar esse bolo você pode dar uma aquecidinha no micro-ondas por uns 20 segundos e aqui eu vou cobrir todo o bolo com esse recheio de alpino e gente será que esse bolo ficou bom? eu acho que não tem como ficar ruim não ele ficou uma delícia e olha que eu já falei para vocês que eu não sou muito fã de bolo de chocolate eu gosto mesmo daquele bolo com a massa branca cheio de frutas mas quando eu faço esses bolinhos gente eu não aguento não eu vou e como e aqui terminando de cobrir o bolo com o recheio eu vou usar essa espátula de chocolate gosto muito para me ajudar a fazer as quininhas do bolo porque eu já falei para vocês que o único segredo desse bolo é deixar ele bem quadradinho e terminando de alisar o bolo aqui quando a gente passa a espátula o recheio perde um pouco do brilho eu vou dar uma dica aqui para vocês para voltar o brilho aqui eu peguei uma espátula ali do meu lado eu estou com uma água quente eu aqueço a espátula com água quente seco e passo no bolo só para voltar um pouquinho do brilho do recheio que aqui no caso é recheio e cobertura mas gente aqui é opcional é uma questão de estética se você não se importar não se deu trabalho nem precisa aqui eu já passei a espátula e já limpei a bandeja agora eu vou deixar ele na geladeira mais ou menos uns 20 minutos só para fermar bem e eu começar a decoração e para fazer essa decoração eu peguei a manga de confeitar fiz um furinho tentei fazer o menor possível mas eu nunca consigo fazer bem pequenininho peguei o próprio recheio de alpino dei uma aquecidinha no micro-ondas por 20 segundos e vou fazendo um movimento de sobe desce pela lateral do bolo mas eu não coloco muito vou passar na parte de cima também só nas quininhas fazendo um movimento de zigue-zague e no meio do bolo eu vou passar só um pouquinho só para fazer tipo uma colinha para eu colocar as raspas de chocolate porque como eu deixei 20 minutos na geladeira para a cobertura firmar bem em cima do bolo ela já está bem firminha e aqui gente essa quantidade de recheio de alpino dá conta certinho para rechear fazer uma camada bem generosa e para cobrir o bolo também e agora para finalizar a decoração eu vou colocar por cima raspas de chocolate aqui no canal já tem vídeo de como eu preparo as raspas assim e vou usar 3 bombons alpino para decoração cortei 2 ao meio para colocar nas quininhas do bolo e um eu coloquei inteiro por cima do bolo e gente eu não podia deixar de oferecer esse vídeo para ela para Andressa Amaral ela me pede esse vídeo do bolo de alpino faz muito tempo e na hora que eu estava colocando o bolo no forno ela me manda essa mensagem parecia até telepatia e é claro que eu não esqueci de você só demorou um pouquinho mas o seu vídeo está aqui feito com muito carinho e eu agradeço todas as sugestões de receitas que vocês deixam aqui para mim o carinho a interação que eu amo muito isso para mim gente é muito gratificante e é o meu combustível e eu só tenho a agradecer mesmo e principalmente por ter todos vocês aqui comigo e gente quem acompanha aqui o canal sabe que eu não faço esses bolos para vender por isso eu não deixo sugestão de preço esse bolo eu faço só para a família mesmo e eu dou a validade dele de 5 dias em refrigeração tem que deixar em refrigeração sempre e é isso pessoal que eu tinha para hoje se você gostou do vídeo não esquece daquele like de compartilhar para mais pessoas deixe aqui nos comentários para mim se vocês gostaram da receita de hoje se você ainda não participa do meu grupo no facebook eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também o do meu instagram eu vou esperar vocês por lá e até o próximo vídeo tchau tchau tchau